Lorena Kino, também conhecida por vários outros nomes em suas atuações em filme adultos, entre eles estão Lorena Smith, Lauren Carioca, Lorena, Viviane Rocha, Lorena Favino e Lorena Blonde. Nasceu no dia 14 de março de 1980, na cidade do Rio de Janeiro, foi modelo, dançarina de funk e atriz pornográfica brasileira. Iniciou a carreira na indústria do ramo adulto em 2004. Legítima carioca e de um corpo escultural, morena de seios fartos naturais, e bumbum avantajado, que faz qualquer um perder a linha com tanta sensualidade. Fogosa por natureza, iniciou como modelo de fotos seminuas. Depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, e ganhou diversos admiradores, com o seu apelo sensual e seu corpo curvilíneo, e foi uma das atrizes mais desejadas dos anos 2000. Confira agora nesse vídeo, a história de Lorena Aquino, a garota Youtube do pornô. Mas antes de continuar, peço que confira sua inscrição aqui no canal, e ative o sino das notificações, para receber o aviso sempre que for postado novos vídeos por aqui. E se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like. E caso quiser e puder tornar-se patrocinador do canal fazendo uma doação, esse é o nosso Pix. Vida e Carreira Lorena Aquino, nascida no Rio de Janeiro e criada em Fazenda Simples, passou parte da vida no interior. Já em 2004, e dona de um corpo sensual, acompanhada por um par de seios enormes convidativos e bumbum exuberante. Trocou a vida tranquila do campo, e foi se aventurar na grande cidade. Lorena provavelmente sabia que podia atingir outros patamares, além de uma vida simples e pacata. A morena se sentia seduzida pela diversão e agitação da cidade grande. Então, no Rio de Janeiro, passou meses trabalhando em uma agência de acompanhantes, até que a evolução natural de sua carreira, a levou a fazer filmes pornô aos 24 anos de idade. Lorena adorava chamar a atenção, e esse fator é o que ela mais gostava no ramo da pornografia. Ao longo de sua carreira, Lorena Aquino já participou de mais de 90 filmes. Sendo muito disputada entre as produtoras de conteúdo adulto, pois todos queriam Lorena. Ela foi sucesso absoluto nos anos 2000. Em paralelo à carreira de atriz, foi dançarina de funk do MC Sandrine, seu namorado na época, que também era ator pornô. Nos palcos Lorena era, a garota do YouTube. Lorena Aquino ou Lorena Blonde? Loira ou Morena, dá pra escolher Lorena Aquino como quiser, também ficou famosa com os vídeos nos quais dançava, esbanjando muita sensualidade, fazia cenas quentes, e dançava funk nos bailes. Já gravou com grandes nomes do pornô, como, Mônica Matos, Ju Pantera, Carlos Bazuca e diversos outros parceiros. A Morena topava de tudo, cenas hard, atrês, e grupal. Alguns dos filmes com a Lorena nas Brasileirinhas são, Show de Bola, Devassa, Funk, Elite da Brasileirinhas, Sem Corte, Mulheres que Traem 5, e entre outros. Na Bultmo, Lorena fez grandes filmes, era dominada e fazia de tudo nas cenas, ia de atuações mais simples, a atuações mais pesadas. Além das produtoras nacionais, também gravou com grandes produtoras internacionais. A Musa, nos proporcionou cenas quentes, para quem acompanhou sua carreira ainda nativa, era nítido notar o prazer com que ela contracenava. Em meio a suor e fluidos corporais, esbanjava seu sorriso de felicidade. Foram anos de trabalho como atriz, até que em 2013, Lorena se retirou por completo do ramo adulto. O seu registro em atividade como atriz foi de 2004 a 2013. Atualmente, Lorena Aquino, não possui redes sociais, e também não trabalha com conteúdo adulto em plataformas digitais. Infelizmente, não há nenhum tipo de informação oficial atual sobre ela. Porém, há boatos na internet, que ela ainda mora no Rio de Janeiro, é casada, e tem dois filhos, mas nada que se possa confirmar. Lorena fez parte da vida de muitos fãs, e mesmo com o passar dos anos, ela ainda mexe com o imaginário masculino, principalmente os que são adulto hoje. A Lorena marcou a indústria pornográfica brasileira, e é por isso que ainda hoje, anos depois de sua aposentadoria, seu nome é líder de buscas no Google, e nos principais sites de conteúdo adulto. Deixe o seu comentário sobre Lorena Aquino aqui abaixo. Também deixe seu like, seu gostei é muito importante para o canal ganhar mais relevância aqui no YouTube. E não esqueça de conferir sua inscrição e ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo das atrizes mais lindas do pornô. E não esqueça de conferir sua inscrição e ativar o sino de notificações.